E olha, uma pesquisa do Sebrae mostra que mais de 70% dos pequenos empresários usam o que? As redes sociais e aplicativos para estreitar a comunicação com os clientes. E essa mudança de comportamento reflete inclusive nas vendas, viu? Tem empresa aqui da nossa região que vende mais na internet do que na loja física. Bom dia, tudo bem? Ô José, eu te enviei uma cartela de acessório minha desse ano aí. Se você estiver disponível e quiser dar uma olhadinha, eu fico aguardando uma resposta sua aí, tá? Espero que você goste aí do material. É, não tem jeito. O celular é o braço direito na fábrica do Michael. Há dois anos o microempreendedor usa os fundos de casa em Birigui para produzir acessórios para os pets. E as redes sociais melhoraram e muito a comunicação entre ele e os clientes. E com isso, as vendas também deram uma guinada. Hoje a parte de venda, porta a porta, eu tenho o Birigui Aracatuba, mas a parte do e-commerce que é, eu vendo para o Brasil inteiro. Vendo para o sul, vendo para o norte, o estado de São Paulo tem vários clientes, capital. Quando ele precisa de algum acessório que eu até não tenho, eu não preciso me deslocar do meu ponto de trabalho até a porta do meu cliente. Hoje eu mando e envio esse material tudo por WhatsApp, ele aprova por WhatsApp. Às vezes eu faço a venda sem nem ter o contato com o cliente. A pesquisa do Sebrae mostra que nos últimos três anos, os donos de pequenos negócios no Brasil investiram na informatização. 72% deles usam WhatsApp para se comunicar com os clientes e 40% mantém o perfil no Facebook. O estudo também faz um comparativo entre o WhatsApp e o Facebook, que são as principais ferramentas usadas pelas pequenas empresas. O WhatsApp foi o mais usado em todos os quesitos. Por exemplo, no repasse de informação de produtos ou serviços, atendimento ao cliente online e nas vendas. Ela otimiza recursos, ela auxilia na divulgação, ela auxilia no aumento das vendas, porque são canais que está todo mundo conectado hoje em dia. Basta um clique para que uma postagem nas redes sociais chegue até o consumidor. E a Josiane, que é dona desta loja de roupas aqui em Aracatuba, é um exemplo disso. Ela está entre os 51% dos brasileiros que acreditam no crescimento das vendas pela internet e nas redes sociais nos próximos cinco anos. Josi, a venda tradicional está ficando para trás? Está ficando para trás. 80% inclusive das vendas da minha loja é através das redes sociais, pelo Instagram, Facebook e WhatsApp. E temos inclusive serviço de delivery. As clientes preferem estar recebendo a mercadoria na sua casa, até mesmo para provar. Então, as vendas, a tradicional está ficando um pouquinho para trás, sim. É um caminho que os consumidores têm buscado muito, porque também otimizam, no nosso caso, como consumidores, o nosso tempo. Uma maneira de receber os produtos que você gostaria ou o serviço que você precisa, sem precisar se deslocar. Mudanças de tempo, por isso as empresas têm que se adaptar, se não elas realmente ficam para trás.